Inscreva-se no canal Marcos Matos e você Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você sempre levando a melhor informação Eu sou Marcos Matos Dessa vez, essa câmera espiã que vem nessa caixinha branca estarei mostrando a qualidade da gravação tanto de dia quanto à noite Essa câmera espiã que cabe na palma da sua mão Deixe seu like e comente no meu canal Marcos Matos e você sempre levando a melhor informação Qualidade da gravação dessa câmera espiã No começo do vídeo tem a gravação original que é o áudio original agora estou gravando por cima para mostrar a qualidade de imagem dessa câmera espiã agora também mostrando o comportamento dela à noite ativado o infravermelho fica preto e branco de dia, colorido à noite, sem iluminação ativa o infravermelho Quer saber sobre essa câmera? Como configurar? Como comprar? Canal Marcos Matos e você sempre levando a melhor informação e sempre trazendo novidades para você Deixe seu like e comente no canal Marcos Matos e você o seu especialista Deixe seu like e comente Canal Marcos Matos e você Deixe seu like e comente no canal E aí E aí E aí